Fuma na base, é só cachorrada E ela me liga pra brota com bala E ela me chama de vando tem bala Cachorrada, cachorrada Um luxo, né? Luxo! Deu pena, roubaram o Instagram dele esses dias, coitado Galera é mesmo, bota pelo valor, meu colo Roubaram o Instagram aí, tem a me raquear, ó Ele deve comer essa metadeira lá do Shin Sepati, mano Todo nome É, esse microfone que tá aí embaixo de vocês O fone é pra vocês ouvirem o que tá saindo aqui De beat, pra vocês terem aí referência Aí tu vai ouvir a sua voz aí também Aí tu diz pro cara se aumenta a tua voz Se abaixa, se aumenta o bicho Bicho Tá saindo nada ainda Tá saindo nada ainda, calma aí, vai funcionar Se tivesse mãe e pai, tá sabendo Você disse nada, tá vendo mole Essa é a coisa que aprendi em casa, né? Do have more than daddy? Eu ia saber Agora eu tô ouvindo Agora eu tô ouvindo Agora eu tô ouvindo Eu também Meio nível Raro tipo o Big Po Pá Voltando o facão na bota Vou ouvir o sotaio e foi maluca Brasil Grammyshow é largoste Eu sonhei com esse Nike Nubo A vida toda Vai se nem me esperem O Real falou que não pode cantar música que ele já cantou não Eu Mano, o caralho tava tipo nervoso Um pá, cara, que é o maior que eu sou fã Um projeto que eu sou fã E com cheiria aqui descontração Um pá mais suave também Bravo Brasil Grammyshow da aula de produção Acho que tá Vendendo pra comprar Nike Eterno Sossa Sonho rico diferente do Eike Não perguntei se você tá salsa Eu sou o G Draft confortável total noventa com a preta de outro nível Mochila pesada, carga do baile Meu som é droga, bafora por hora Ela balança por hora Ela no baile rebola e me olha Nike Madelo preferido das Madeline Enquanto meu mano em dó Eu sonhei com esse Nike novo a vida toda As sirenes ferem sem pedir desculpa Desculpa esse Nike novo eu vou tomar na marra Criaram meu estereótipo agora se cuida Sonhei com esse Nike novo a vida toda As sirenes ferem sem pedir desculpa Desculpa esse Nike novo eu vou tomar na marra Criaram meu estereótipo agora se cuida A expectativa que eu tive, mano, tipo, eu não sei explicar, mano, a parada é grande, tá ligado? E é totalmente fora da minha área de conforto, quem acompanha a minha parada, tá ligado? É totalmente fora da área de conforto, mas eu me senti à vontade, me senti em casa, tá ligado? Com a rapaziada, também tinha uns amigos meus, rimei com um vandão, parceirão, então, foi fácil. Pô, não gravou não, mano, não gravou não. Agora que vai ser sério. Agora que vai ser sério. Pode falar. Vai, 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 vai. Moleque, tirar um papo, não tá calo hoje. É só você olhar, não. Perto do esquema de gravos sem camisa. Dois quilos. Mano.